Prepare seus corações, dias 5 e 6 de agosto o Mundo Mágico desembarca na cidade de Caldas Novas. Serão dois mega shows com os maiores mágicos do Brasil. É o Festi Mago, festival de mágicas de Goiás. Veja o que o mágico Edson Iwasaki é capaz de fazer. No palco, o ilusionista Gustavo Verini. 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 No palco, o ilusionista Gustavo Verini.